E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou te ensinar como pagar menos juros no seu financiamento. Sem burocracia, você não precisa nem ir no banco, você consegue resolver tudo pelo seu celular. E eu vou estar te ensinando tudo passo a passo. Gostou da ideia? Vem comigo! Eu me chamo Rafael Oliveira, seja a todos bem-vindos ao meu canal. O que eu vou te mostrar nesse vídeo, muitas pessoas não sabem e os bancos não te contam. E eu vou estar te mostrando de uma forma simples e fácil. Mas antes, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago dicas te ensinando como ganhar dinheiro. E você não pode perder. Então vamos para a tela do meu celular, porque aqui é sem enrolação. Bom pessoal, o meu financiamento é um financiamento imobiliário. E eu fiz ele pela Caixa, que é Minha Casa Minha Vida. Você precisa estar baixando o aplicativo, a Caixa Habitação. Você baixando esse aplicativo, você vai estar clicando nele. Aí ele vai estar abrindo o aplicativo. Aí você vai estar vindo aqui em Contratos. Quando você clicar em Contratos. No meu caso aqui, eu já tinha posto o meu CPF, mas geralmente ele pede o CPF e uma senha. É para você ter acesso ao seu contrato. CPF e a senha, vai aparecer o contrato que você tem. No caso do meu, só tem um financiamento da casa, né? Aí você vai estar clicando aqui no contrato do seu financiamento. Aí você está mostrando a minha situação atual aqui. A minha prestação é de R$ 459,95. O meu saldo devedor é de R$ 78.047,65. E eu ainda tenho que pagar 318 parcelas. O meu financiamento era de 30 anos, 360 meses. Aí beleza, você vai estar vindo aqui em Serviços. Amortizar. Aí beleza, aqui vai estar mostrando de novo. R$ 78.047,65. As minhas prestações são R$ 318,00. E é o valor da minha parcela de R$ 419,95. Aí digamos que, ah, me sobrou R$ 500,00 esse mês e eu quero abater no saldo devedor da minha financiamento. Aí você vai estar clicando aqui, digitando os R$ 500,00. Aí aqui tem a opção prazo e prestação. Eu aconselho vocês a reduzir o prazo. Por quê? Quando você opta por reduzir o prazo, ele vai estar abatendo direto no saldo devedor. E você vai estar quitando sua casa mais, sua casa, seu financiamento mais rápido. Se você optar por prestação, o que vai acontecer? Por alguns meses, a sua prestação vai reduzir. E o saldo devedor vai manter. Eu não acho viável porque os juros correm em cima do seu saldo devedor. Você optando pelo prazo, o que vai diminuir seu saldo devedor. E você vai estar quitando sua casa mais rápido. Aí vou fazer o simulado aqui. Clicando em prazo. E já calcula aqui, ó. Meu saldo, minha prestação era de 318 meses, né? Com 500 reais, eu já caio pra 314. Ou seja, com 500 reais, eu pago 4 prestações. A minha prestação atual é de 459,95. E com praticamente o mesmo valor, eu já acabo pagando 4 prestações. Vale muito a pena. Bom, pelo menos essa é a minha opinião, né? Aí no caso, ah, mas eu não tenho 500 reais. Vou fazer um simulado aqui pra minha situação. Voltando aqui, amortizar. Vamos pôr que eu tenho 119 reais sobrando esse mês. Eu clicando aqui em prazo. Aqui já mostra que com 119 reais, eu já consigo estar pagando uma parcela. Ah, cara, mas não me sobrou 119. Me sobrou 20 reais. Vamos vir aqui então, 20 reais. Amortizar. Meu saldo devedor, 78.047. Eu vou fazer um boletim aqui de 20 reais. Se eu clicar aqui no prazo, esses 20 reais, lógico que eu não vou pagar uma prestação de um mês. Mas, o meu saldo devedor, que era de 78.47 reais, já cai pra 78.27. Então, tipo, de uma forma ou outra, você vai reduzindo a sua dívida, né? Com o banco que você pegou o dinheiro prestado, fazendo com que sua casa quite mais cedo, mais rápido, né? Que nem eu mostrei o simulado ali. De 119 reais, eu já pago uma prestação. Se, digamos, que todo mês eu consiga pagar esses 119 reais, o meu financiamento, que era de 30 anos, ele vai cair pra 15. Bom, eu não sei vocês, mas eu acho que vale muito a pena. E, querendo ou não, 119 reais, 120 reais, é um dinheiro que você gasta no final de semana. Se você sai, sai pra comer uma pizza ou, sei lá. Se você sai pra fazer um passeio, você acaba gastando esses 120 reais por final de semana. E aí vai de você, né? Se o que é prioridade é fazer, que tá mais rápido ou sair, né? Aí vai da sua escolha. Bom, pessoal, aí pra tá gerando o boleto, você vai tá clicando aqui em ver simulação. Aí vai tá aqui mostrando o valor que você tá simulando. Na hora que você clicar aqui em selecionar, ele vai tá mostrando aqui o seu saldo atual e o saldo que vai ficar quando você amortizar. Aí você vai clicar aqui em boleto. Quando você clicar em boleto, ele vai tá aparecendo o número do boleto e gerar o boleto. Se você for imprimir, você vai tá gerando o boleto. Agora, se você for pagar por aplicativo de banco, PicPay, esses aplicativos que pagam a conta pelo celular mesmo, é só você clicar em copiar o código e ir lá no aplicativo e tá realizando o pagamento. Pessoal, gostou do vídeo? Deixa seu like. Você deixando um like faz com que o YouTube entregue esse vídeo pra mais pessoas. Você conhece alguém que também tem financiamento? Compartilha com ele pra que ele possa estar pagando menos juros. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui ou pode me chamar lá no Insta. Vou deixar o link na descrição. Obrigado você que assistiu até aqui. Eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo. E falou, valeu, é nóis! E falou, valeu, é nóis!